Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar uma tag pra vocês. É uma tag que eu vi lá no blog da Nina Secrets, que é uma blogueira que eu acho super legal e eu acompanho sempre. O nome da tag é Espelho Espelho Meu. Ela é 16 perguntinhas, mas são perguntas bem legais, que é uma maneira de vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor também. Então vamos lá. Pergunta número 1. Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto do meu nome. Mesmo ele sendo um nome diferente, eu gosto muito dele porque na escola ele sempre se destaca porque é difícil encontrar outra pessoa com o mesmo nome. Então, por exemplo, minha irmã se chama Aline. Na chamada sempre tinha várias Alines e tal. Então eles conheciam ela pelo sobrenome. O meu nome não. Meu professor acabava sempre sabendo quem era a Maquelle por ser a única, até do colégio, na faculdade. Enfim, é bem difícil encontrar. Então eu não mudaria meu nome. Número 2. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Assim, gente, é difícil falar porque eu acho que cada idade tem uma... Né? A sua particularidade, o seu ponto positivo ou negativo. Eu não queria mudar a minha idade. Eu acho que cada fase é essencial. Então eu tô bem satisfeita. Claro que a gente vai chegando perto dos 30. Eu tenho 28 anos, né? Não falei esse detalhe. E a gente vai ficando com medo. Meu Deus, quase 30 e tal. O que eu fiz até agora, né? O que eu poderia ter feito de melhor? Mas eu acho que a gente não tem que se arrepender de nada. Tem que aproveitar e tentar sempre fazer o melhor. Porque o tempo voa. A gente começa o ano. Daqui a pouco já é Natal. E, né? Sempre o mesmo discurso. Mas cada vez o tempo passa mais rápido. Vamos lá. Pergunta 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou moata? Eu gosto também do tom do meu cabelo. Que é esse tom aqui da minha mega raiz atual. Que é um tom que não é nem castanho, não é loiro. É aquela coisa com uns reflexozinhos mais claros. Eu acho bonito. Faz pouco tempo... Pouco tempo não. Faz um ano, mais ou menos, que eu fiquei loira. E eu acho bem legal o cabelo loiro e tudo. Mas pra quem nasceu natural. Porque dá muito trabalho. E eu tô pensando levemente em ficar morena de novo. Que é a minha cor natural. Até se vocês quiserem comentar aqui embaixo. Me dizendo se eu fico loira ou se eu fico morena. Eu vou gostar de saber. Porque eu tô muito em dúvida. Número 4. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu queria ter nascido com olhos verdes. Porque eu acho uma cor linda, maravilhosa. Não que eu não goste dos meus olhos, né? Mas a gente... É aquela coisa. Eu nunca tô satisfeita. E ainda por cima, minha mãe tem olhos verdes. Meu avô tem olhos verdes. E eu puxei aos olhos do meu pai. Que são castanhos. O meu marido tem olhos verdes. Então eu tenho uma esperança que o meu filho tenha também olhos verdes. Eu acho muito, muito bonito. Principalmente pra quem é loira. 5. Seu cabelo é natural ou tingido? Ele é tingido, né? Como eu já falei, eu faço luzes. Agora eu tô há 7 meses sem fazer. Porque eu não sei se eu vou voltar a ser morena, como eu disse. Mas eu acho legal também esse efeito da raiz mais escura e a ponta mais clara. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser um pouquinho mais alta. Eu tenho 1,63m. E eu acho que ser um pouquinho mais alta te deixa com a postura melhor e tudo. Mas também não é algo assim que, meu Deus, como eu me incomodo com isso. Não. Né? Mas como tá perguntando, realmente eu gostaria de ser um pouquinho mais alta. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu gostaria de ser mais magra, claro. É uma luta diária que eu vivo. Porque eu sempre fui mais cheinha, né? E tudo. Então eu vivo lutando contra a balança. Não vou dizer quanto eu peso. Mas eu queria ser um pouquinho mais magra, sim. Você é mais menininha ou mais desencarnada? Eu acho que eu tenho um pouquinho de fases. Às vezes eu me arrumo um pouquinho de roupas mais fofinhas. E às vezes eu me arrumo de roupas mais sérias, blazer e tal. Atualmente eu tô com roupas mais fofinhas, eu acho. Assim, coisa com mais rendinhas, roupas mais claras e tudo. Mas eu sempre tô mudando o meu estilo. De vez em quando eu uso um tipo de roupa e às vezes eu uso outro. Pergunta 9. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Eu prefiro usar short, porque eu acho mais confortável. E agora eu tô gostando muito, assim, de short com bota. Essas botas um pouquinho mais acima do joelho. Ou um sapatinho, assim, mais caninho curto também. Então, short jeans, por enquanto, tá sendo a minha preferência. Número 10. Vestido ou saia? Eu prefiro mais usar vestido. Primeiro porque é muito mais prático, uma única peça. Não precisa ficar pensando a combinação do short com a blusa, ou da calça com a blusa, enfim. Saia também. E eu acho que sempre dá uma... deixa o look um pouco mais bonito. Não sei. Eu acho que fica mais arrumadinho. Não sei se a impressão, mas enfim. Eu prefiro vestido. Número 11. Macacão ou jardineira? Sinceramente, eu não gosto nenhum dos dois. Não é uma roupa que eu acho que fique bonita em mim. Quando eu era mais nova, eu usava jardineira. Minha mãe achava muito bonitinho, muito prático, colocava uma blusinha e a jardineira estava pronta. Mas faz anos, anos, anos que eu não coloco uma jardineira e nem um macacão. Número 12. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu prefiro sapatilhas e saltos. Ultimamente, eu não tenho usado muito salto, porque eu tenho um problema de circulação e eu aguento muito pouco tempo em cima de um salto, sabe? Então, eu uso mais sapatilha mesmo. Só que, quando eu vou me arrumar, raramente eu uso tênis e chinelo. Só quando eu vou pra academia. Número 13. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? É, não sei. Difícil falar. Eu acho que tá bem equilibrado. Depois que eu fiz o canal aqui no YouTube, claro, eu comecei a comprar um pouco mais de maquiagem. Até pra ter coisas mais... umas novidades a mais e tudo. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. Não compro por obrigação. Eu gosto... sempre gostei. Tô sempre antenada aí nas marcas de... nas novidades e tudo. Eu amo. Não durmo sem passar creme. Tem creme pro rosto, creme pro corpo, creme pro pé. Então, é algo, assim, de uso frequente mesmo. Roupas e acessórios eu compro. Mas, assim, como eu já falei aqui no meu vídeo de comprinhas, eu aproveito oportunidades. Então, se eu for numa loja e vejo que a roupa tá barata e eu gostei da roupa, eu vou lá e compro. Agora, se eu passo na loja e só acho bonita e eu acho que tá caro pra aquela roupa, eu não compro. Eu sou um pouquinho mão de vaca. Número 14. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Assim, eu me arrumo pra todos os períodos. Mas eu acho que a noite a gente sempre fica um pouco mais glamurosa. Capricha um pouquinho mais, né? Deixa a maquiagem mais tcham. Num batom, numa boca mais... né? Mais cheguei e tudo. Dá pra caprichar no brilho, que é uma coisa que eu amo também. Não estraiz. Mas eu, se eu sair de dia, de tarde ou noite, eu vou estar sempre arrumadinha. Porque é uma coisa que eu gosto. A não ser que eu esteja naquele dia de preguiça, que a gente de vez em quando fica, né? TPM e tudo, não tá muito afim. Mas normalmente eu me arrumo. 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Assim, não que eu gostaria de ser, mas eu sou muito fã da Ivete Sangalo. Desde muito tempo. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa, tanto quanto mulher. Eu acho ela linda, como profissional. E agora ela é mãe também, né? Eu sempre acompanho ela. Já fui em show dela. Tenho os DVDs dela. Então eu acho ela uma pessoa divertida, alegre. Muito sincera. Que é uma coisa que eu prezo muito nas pessoas. E hoje em dia tá... né? Esfalcado, assim, de pessoas sinceras. E eu acho ela excepcional. Número 16. Se defina em três palavras. Ah, é bem complicado responder isso, porque a gente... É sempre difícil se autoavaliar, né? Mas eu acho que eu sou realmente muito sincera. Às vezes isso me prejudica, porque... Vamos supor, eu ganho um presente e eu abro a caixa e me decepciono. A minha afeição, ela diz tudo. Se eu gostei ou não, sabe? Só que eu acho muito melhor ser sincera. Manter pessoas sinceras do meu lado e amizades sinceras do que viver num mundo de faz de conta. Que às vezes as pessoas vivem ali num ciclo de amizades por interesse e tudo. Eu não curto muito isso, sabe? Eu acho que eu sou muito organizada também. Assim, nas minhas coisas. Eu gosto de ter cada coisinha no seu lugar. Sou até um pouco metódica demais. Meu marido sofre um pouquinho com isso, porque ele não é tão organizado. Então, eu gosto que a minha casa esteja organizada. Meu quarto, meu brinco no lugar dos brincos. Minhas maquiagens no lugar das maquiagens, né? E, terceira, eu acho que eu sou muito justa, assim. Se uma pessoa fez uma coisa certa, eu vou... Ela vai ser certa. Se ela fez errada, não é porque ela é minha mãe, minha irmã. Eu vou dizer pra ela, não, você fez uma coisa errada. E eu gosto de ser classificada assim também. Se eu mereço ganhar uma bronca, por exemplo, eu mereço ganhar uma bronca, sabe? Então, eu sou muito justa, assim. E nos dias de hoje também tá meio complicado, porque a gente só vê mentiras acontecendo. Pessoas que merecem pagar por crimes ou coisas erradas. Que fizeram e, enfim, não pagam. Então, eu tô um pouquinho triste ultimamente, porque eu gosto de preto no branco, como fala, né? É isso, gente. Passou rapidinho, né? 16 perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de mim. Podem me seguir lá no Instagram também, maquialicum. Que lá eu sempre posto fotinhos também do que eu ando fazendo, do que eu ando saindo, né? Enfim. Se inscrevam no meu canal, que agora eu vou postar sempre videozinhos legais pra vocês. Vocês estão vendo que eu ainda não tenho um cenário apropriado, que a minha penteadeira também não chegou ainda. Mas eu não quero ficar ansiosa, porque daqui a pouco ela chega. Curtam o meu vídeo, por favor, se gostaram. E até o próximo. Tchau!